Olá, meu nome é Camila e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como é possível conseguir dois cartões de crédito idênticos do Banco PAN sem anuidade e com limites diferentes. Mas antes de começar, quero avisar para quem ainda não é cliente do Banco PAN que na descrição tem um link para você abrir a sua conta e solicitar o cartão de crédito. E aqui no card tem um vídeo que eu gravei um tempo atrás contando tudo sobre esse cartão e a conta do PAN. Confere também para conhecer as vantagens e desvantagens. Bora lá? Pessoal, há mais ou menos um ano atrás minha irmã abriu a conta no Banco PAN e foi aprovada de cara no cartão de crédito sem anuidade com limite de R$2.600. Na época ela tinha 488 pontos no Serasa e ficou bem surpresa com esse limite inicial já que foi o primeiro que ela conseguiu acima dos R$2.000. Como ela foi utilizando o cartão e pagando sempre em dia alguns meses depois foi aprovada também no cartão de crédito Melhos em parceria com o Banco PAN. Para quem não conhece, esse é um excelente cartão que retorna até 1,8% de cashback nas suas compras e na descrição tem um link caso vocês queiram pedir também. E aí alguns dias ateais navegando no aplicativo do Serasa ela foi dar uma olhada nas ofertas de cartões de crédito e viu que dava para solicitar mais um cartão do PAN idêntico ao que ela já tinha só que com limite até maior do que o outro. Isso acontece porque o PAN é parceiro do Serasa e Crédito. Uma plataforma que faz a intermediação entre pessoas e instituições financeiras disponibilizando ofertas especiais de cartões de crédito e empréstimos. E além do PAN, outras grandes instituições também são parceiras do Serasa e Crédito. Entre elas Santander, Itaú, Credit Card, BV, Banco Bar e Digit 7. Ou seja, você pode conseguir um cartão de crédito ou empréstimo com alguma dessas empresas sem precisar ter conta aberta ou um relacionamento já existente com elas. O Serasa que vai te ajudar fazendo a ponte entre vocês. Eu vou mostrar na prática como isso funciona direto do aplicativo do Serasa mas dá para fazer também do site do Serasa e Crédito. E não se preocupem que na descrição tem todos os links. Aqui na tela inicial do aplicativo da minha irmã vocês podem ver que o score dela atualmente está em 677 pontos. Quase 200 pontos a mais do que no mesmo período do ano passado. Para conseguir esse aumento, a única coisa que ela fez foi quitar uma dívida que estava em aberto no CPF dela e pagar as faturas dos cartões sempre dentro do prazo. Para ver se tem alguma oferta disponível no Serasa e Crédito nós vamos clicar aqui embaixo em Serviços. E depois no banner Solicite um Cartão de Crédito. Nessa tela eles listam algumas vantagens de pedir empréstimo ou crédito em geral com eles. Nós vamos clicar nesse botão Buscar por Ofertas. Pode ser que demore um pouco enquanto eles buscam essas ofertas porque os cartões que aparecem variam de acordo com o score de cada pessoa. Tem cartão, por exemplo, que só aparece para quem tem score acima de 700 pontos ou diz acima de 800, enfim. Se eu não estou enganada, os cartões do PAN podem ser exibidos para quem tem a partir de 500 pontos. Mas não é via de regra isso também. Tem outros critérios, além da pontuação, que tanto o Serasa quanto o Banco utilizam para mostrar ou não essas ofertas. De qualquer modo, deixe um comentário aqui no vídeo contando quanto é o seu score e se aparecem ou não os cartões do Banco PAN para a gente saber. Aqui para mim foram ofertados três cartões de crédito do Banco PAN com a bandeira Mastercard. O Internacional, o Platinum e o Gold. O limite é excelente e é o mesmo para os três cartões. 3.200 reais. A diferença entre cada um deles está nos benefícios que a bandeira oferece e principalmente na anuidade. A anuidade do Internacional é grátis, enquanto a dos outros dois é bem salgada. Eu particularmente não acho que esses benefícios do Gold e do Platinum valem 350 ou 500 reais por ano, mas fica a critério de cada um. Clicando aqui em Conheça os benefícios do Cartão Internacional, dá para ver que eles são exatamente os mesmos do cartão de crédito da conta digital do Banco PAN. Eu não vou citar porque já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas é basicamente um irmão gêmeo do outro cartão. Sendo assim, nós vamos clicar no botão Ver Oferta e na próxima tela tem mais informações. Aqui nos custos detalhados, vocês podem ver as taxas de juros que vão incidir caso vocês deixem de pagar ou atiazem as faturas. Tem também outras informações sobre o processo de contratação e tal, mas é mais burocracia que eu não vou mostrar tudo para o vídeo não ficar muito longo. Vamos clicar direto então em Iniciar Solicitação. É importante dizer que efetuar o pedido do cartão aqui pelo Serasa não garante que você será aprovado. Se a oferta apareceu para você, significa sim que eles te selecionaram como um potencial cliente que já tem um histórico de bom pagador. Isso pode tornar a aprovação mais fácil, porém não é 100% certa. Caberá ao banco dar a palavra final. Justamente por isso, eles podem exigir que você preencha um questionário com algumas informações pessoais, como foi aqui para a gente. Na primeira etapa, você deve selecionar o seu estado civil e sexo. Depois selecionar a nacionalidade e preencher os dados do seu RG. Na terceira etapa, deve selecionar a melhor data para o vencimento da fatura, marcar se quer contratar alguns serviços adicionais e se você possui deficiência visual. Caso sim, eles vão te mandar um kit personalizado com cartão em braile. Por fim, você responde se aceita ou não receber ofertas por e-mail ou telefone. E aí é só clicar em Continuar. Eles pedem mais uma vez para revisar o pedido e é só clicar em Enviar para análise. Feito isso, agora é só esperar o banco dar uma resposta. No caso da minha irmã, poucas horas depois, ela recebeu o e-mail dizendo que o cartão foi aprovado e com cinco dias corridos, ele chegou no endereço que ela tinha cadastrado no Serasa. Caso você não resida mais no mesmo endereço de quando criou o seu perfil no Serasa, é importantíssimo que você acesse a área de informações pessoais no seu perfil e faça a alteração. Senão, vai chegar no antigo local mesmo e vai te dar uma bela dor de cabeça. Bom pessoal, agora temos então dois cartões idênticos do Banco Pan para uma só cliente. Cada um deles com uma numeração diferente e limites também distintos. Show de bola, né? Mas será que tem como melhorar ainda mais isso? Até porque tenho certeza que está passando pela sua cabeça a seguinte pergunta. Será que dá para unificar o limite desses dois cartões? Então no nosso caso, por exemplo, que tem um cartão de crédito com R$2.600 de limite e o outro de R$3.200, será que dá para cancelar um deles e transferir o limite para o outro para ter um cartão só com R$5.800 de limite? A resposta para essa pergunta, infelizmente, é não. Ainda não é possível unificar os limites dos cartões do Pan para formar um cartão só com o super limite. Mas mesmo assim está valendo, né? Quem não quer ter dois cartões de crédito com limites iniciais bons como esses? Agora me conta aqui nos comentários. Você já tem um cartão de crédito do Banco Pan? Gostou da ideia de tentar conseguir um outro? E o do Melius? Já solicitou o seu? Aguarda a sua participação. Deixa também o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.